Oi gente, tudo bem? Pessoal, essa é a minha jabuticabeira, jabuticabeira sabará, já tem ela aí no canal, acho que uma ou duas vezes, não, mais de duas vezes, tem ela aí no canal mostrando a construção do vaso dela de alvenaria, né? E também é uma floração dela, nunca mais eu havia mostrado ela, porque depois que eu construí o vaso dela, eu percebi que ela só cresceu, ela começou a crescer, 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 ela cresceu mais de um metro, ela era até aqui, assim, e até mais ou menos aqui, ela cresceu tudo isso aqui a mais, olha, cresceu tudo isso a mais. Então, o vaso novo serviu para revigorar ela só nas galhos e folhas, e nada de floração nem jabuticabas, eu fiquei chateado, porque eu queria bastante jabuticabas, né? Porque quando ela estava no vasinho de plástico, ela dava muita jabuticaba, aí eu construí um vaso grande, melhor, né? E ela ficou só crescendo e dando folhas. Mas aí, o que eu adubava? Eu adubava ela com bocache, né? Parei com adubo químico, né? Eu usei no começo, quando eu transplantei ela de vaso, eu coloquei o 4, 14, 8 para ela não morrer, para ela não sentir e tal. Mas, fiquei só no adubo orgânico, é, esterco de galinha, esterco de gado, e nada de jabuticaba. Quando foi no final do ano passado, eu, desculpa pessoal a barulhada aí da calopsita, viu? Porque eu estou aqui no quintal das calopsitas aqui, são muitas calopsitas, e muito barulho. Então, é, no final do ano passado, eu comecei a trazer composto orgânico da minha composteira. E olha gente, o resultado, ela floriu, é, no final do ano passado, muita flor, mas muita flor mesmo. É, é que assim, a maioria das flores, né? Não, não são assim, é, polinizadas, então, é, diminui. Mas olha o carrego, gente, olha isso, olha quanto jabuticaba. Fazia tempo que eu não via tanta jabuticaba aqui. Olha, começa de baixo aqui, ó, bem de baixo aqui do tronco, e olha, e essa jabuticabeira, ela dá bastante jabuticaba até em cima aqui, ó, até aqui nas partes finais aqui dos galhos, aqui, ó. Olha aqui, olha aí, gente, bem aqui no finalzinho aqui, ó, com jabuticabas. Agora está tudo verde, né? Bastante jabuticaba verde, ainda não estão maduras, mas eu fiquei muito contente, fiquei muito contente mesmo com o resultado, daqui pra frente eu acho que ela vai começar a carregar bastante. E foi assim que me veio na cabeça, eu falei, poxa, eu estou colocando, é, bocache, eu estou colocando esterpo de galinha, de gado e nada, né? E eu vou colocar o composto orgânico lá da minha composteira, né? Quem sabe? Aí, como tinha bastante espaço aqui no vaso, né? Eu arranquei bastante desses clorofitos, que aqui tinha muito clorofito, né? Aí eu tirei, fiz uma, abri aqui uma área aqui, olha, e comecei a colocar, é, trazer material em decomposição lá da minha composteira e jogar aqui. E isso vai juntando bastante, minhoca, é, aqueles vongolos, aqui tem muito vongolo. É que eles estão escondidos aqui pra baixo, mas tem bastante vongolos. Às vezes eles, é, quando eu rego aqui, eles começam a sair. Então eu comecei a jogar tudo aqui, né? Tirar bastante material em decomposição e trazer pra cá. Isso foi, é, do meio do ano passado, assim, por volta de, eu comecei a fazer isso, mais ou menos em outubro pra novembro, né? E quando foi agora no final do ano, ela carregou de flor, mas era muita flor. Um perfume aqui, muitas abelhas. E olha aí, bastante jabuticaba. Muita jabuticaba. Eu vou colher daqui, olhando assim não parece, mas vai dar uns dois baldinhos, assim, de jabuticaba. Eu sei porque, antes, quando ela era plantada num vaso, olha, foi esse vaso de alvenaria que eu construí, né? Ela era plantada num vaso pequeno, de plástico. E aí, tá aí no canal esse vaso, quando eu fiz ele, né? E, a partir daí, ela ficou só crescendo, é, crescendo e pondo bastante folhas, né? Agora que ela veio, né, com essa mudança de adubo, carregar bastante, né? Que ela veio carregar bastante e, e tem esse, é, vários jabuticabas assim. Fiquei muito contente com o resultado. É por isso que eu falo, gente, uma coisa não tá dando certo, a gente tem que ficar mudando, tentando. A, a planta não tá, quer dizer, os adubos que eu tava usando aqui, é, tava servindo só pra ela crescer. Pra ela crescer, formar mais galhos, folhas, e não tava favorecendo o lado, assim, da, produtivo dela, né? E não tava produzindo nada, só crescendo mesmo. E aí, eu comecei a trazer esse material orgânico pra cá. Foi aí que ela floriu bastante e, e deu esse maravilhoso carrego de jabuticabas, que tá tudo pequenininho e verde ainda. Olha, gente, aqui é a minha composteira. Aqui, ó, todo o material, as folhas que caem da árvore, frutas, goiabas, abacate, casca de legumes, casca de batata, de chuchu. Eu coloco aqui e vou cobrindo com as folhas. Aí, vai se decompondo, aqui, ó. Vão se decompondo e, por baixo, vai criando um substrato maravilhoso aqui, por baixo. Gente, olha, vai criando um substrato muito bom. Olha, tá vendo aqui, ó, a batatinha estragada. E muito gongolo, gongolo que é muito conhecido como piolha de cobra, né? Que ele é um decompositor muito bom. Ele é, assim, ele é bem aliado à minhoca, né? A Embrapa trabalha com esse, já há algum tempo, fazendo pesquisa com gongolo. E descobriu-se que um dos melhores adubos que existe é do gongolo, que é o piolho de cobra. Então, aqui vai criando bastante, mas bastante aqui, por baixo dessas folhas secas. Não jogo folha da árvore fora, né? Vou colocando aqui e vai se transformando num excelente substrato aqui, ó. Excelente substrato. E eu, depois, eu tiro os de baixo, né? Os mais antigos, que já tá formado o substrato, pra colocar nas plantas. Olha, gente, aí eu trago pra cá, o fundão do quintal aqui. Eu trago a parte que já tá mais decomposta, né? Que já tá virando substrato. E coloco aqui nesse coxo de pedreiro. Esse coxo de fazer massa. E eu cubro assim, deixo coberto assim com essas madeiras, porque os gongolos, eles ficam saindo. Se deixar descoberto, né? Eles ficam saindo e ficam andando aqui pelo quintal e acabam se perdendo e tal. E assim, eles não gostam de muita claridade, né? Eles gostam de ficar por baixo aí. Assim, eles ficam formando o adubo aí junto com as minhocas. E de vez em quando eu tenho que dar uma molhada também. Não pode ficar muito ressecado. E ó, daqui, desse resultado aqui, eu já coloco nas plantas. Eu já coloco, olha aí, gente. Ó. Bastante gongolo. Eu vou mexer aqui. Pra mostrar pra vocês. Eu acho que tem mais gongolo aqui do que minhocas. Né? E olha aí o substrato, gente. Um ótimo substrato. Né? Olha. E eles vão trabalhando aí pra mim. Olha aí, ó. Eles vão trabalhando aqui e fabricando bastante substrato pra mim. Olha, gente. Olha isso. Maravilhoso. Quando vocês acharem isso aqui nos seus substratos, planta. Porque a gente compra substrato e vem os filhotinhos desses aqui. Né? Desses piolinhos de cobra. É... Não tem nada a ver com a cobra, né? E tem esse apelido de piolho de cobra. Vocês não matem. Não joguem fora. Deixem lá dentro da terra. Porque a Embrapa já comprovou que esse bichinho faz um excelente adubo. Tão quanto a minhoca. Talvez até melhor. Porque, olha, tá sendo até comercializado na internet. É... Eu fiz aí no meu canal um vídeo só falando deles, né? E vocês acreditam que entraram em contato? Porque todos os vídeos que eu gravo, que eu posto no canal, na descrição do vídeo, eu deixo o meu contato, né? Eu deixo lá o meu contato na descrição. Então, entraram em contato comigo o pessoal de outros estados aqui do Brasil. Teve recentemente um rapaz de uma cidade aí do interior. Falou assim, olha, Lucas, aqui onde eu moro, eu nunca vi um desse. Não tem. E eu tentei comprar pela internet e já paguei e não veio. Né? Eu acho que eu tomei calote e tal. Aí eu falei assim, fica tranquilo que eu vou mandar pra você. E só que assim, eu falei pra ele, olha, quantos dias faz que você comprou? Você tá rastreando aí? Aí ele me falou, eu falei, olha, paciência que pode ser que ainda chega, né? Espera um pouco. Se caso não chegar, aí eu mando pra você. E uns dias depois, ele mandou mensagem lá no celular e falou, Lucas, chegou, chegaram, né? E aí eu falei, olha, tá vendo? Eles mandaram, né? E é isso, gente, olha. Aqui tem, os bichinhos vão trabalhando aqui pra mim, vão decompondo aqui e transformando esse material em adubo. E foi isso que eu coloquei na jabuticabeira, que deu aquele up, né? Na parte produtiva dela. E deu aquele carrego de flor que eu fiquei espantado. Eu falei, nossa, eu já tava assim desanimado. Eu falei assim, poxa vida, eu queria mostrar pros meus inscritos o resultado depois do vaso. Eu fiz aquele vaso bonito, tá lá no canal, tudo. E ela só crescia, crescia, botando bastante folhas, né? E jabuticaba dava uma aqui, outra daqui um quilômetro, outra daqui cinquenta metros, outra. E mais um carrego bom assim, nada. E eu comecei a jogar esse composto orgânico lá e deu aquele resultado maravilhoso. E eu vou continuar. E eu coloco em várias plantas minhas. Não é só na jabuticabeira, não. Então, gente, é isso que eu queria mostrar pra vocês hoje, né? O resultado da mudança de adubo que a gente não deve desanimar. Não deu certo um adubo, muda pra outro. Eu aqui, frequentemente, tô sempre mudando meus adubos. Um adubo não dá certo, parto pra outro. E vou testando, né? Vendo do que a planta precisa. No caso aqui, ela precisava de algum composto orgânico que fizesse ela florir. Ela florir e carregar esses frutinhos. Ela tava recebendo a parte só de crescimento e folha. E agora tá aí, ó. Produzindo de novo. Tá uma bênção. E até aqui nos ajudou o Senhor. Graças a Deus. Eu tô contente. E tá aí o resultado. Agora, nós estamos no mês de fevereiro. Final de fevereiro. Não chega nem sem final. Lá pro meio, do meio pro final, eu vou colher todas essas jabuticabas aqui. E vou me deliciar com bastante jabuticaba. Tá bom, gente? Você que não é inscrito, se inscreve aí no canal. Você que gosta de plantas, da natureza, flores, frutos, orquídeas. Enfim, a natureza, a criação do nosso Deus em geral. Se inscreve aí no canal. Deixa seu like. E se possível, um comentário. Fiquem todos com Deus. Um excelente feriadão. Porque eu não curto carnaval. Quem curte aí, tudo bem. Eu não curto carnaval. Fiquem todos com Deus. E bye bye, gente.